E tem mais gente boa chegando aqui no Rancho do Jeca. Jair Rodrigues! Meus pensamentos tomam formas e viajo, vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Tô indo agora pro lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sábia. A majestade o sábia. Tô indo agora tomar banho de cascata, quero adentrar nas matas aonde Oxóssi é o Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu. Tô indo agora pra um lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sábia. A majestade o sábia. Esta viagem dentro de mim foi tão linda, vou voltar a realidade pra este mundo de Deus. Pois o meu eu, este tão desconhecido, jamais serei traído, pois este mundo sou eu. Tô indo agora pra um lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sábia. A majestade o sábia. A majestade o sábia. Tô indo agora pra um lugar todinho meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sábia. A majestade o sábia.